Aplausos Pronunciamento do vereador Marcelo de Freitas dos Reis Só queria pedir desculpas por presença da minha fala Aqui que eu citei a escola de Emílio Vasconcelos Na verdade a escola municipal professora Conceição Rabela Velar Amigo é coisa para se guardar ao lado esquerdo do peito Com essas palavras do poeta e músico Milton Nascimento Tomo a liberdade de me dirigir ao senhor Doutor Silas Para ressaltar meu especial carinho e gratidão Não só pelo médico que dispensa comentários Mas como grande amigo que eu o considero Nas horas de alegria Mas principalmente nas dificuldades encontradas ao longo de nossa convivência Quero ressaltar a grande admiração Que tem pelo homem, pelo médico, pelo político correto Pelo chefe de família Enfim, por todos os atributos dos quais é possuído Como médico é lembrado pelos quatro cantos desta cidade E terras vizinhas Onde o levou com sacrifício O seu descanso O saber A palavra amiga O sorriso doce Quando alguém o procurava Em busca dos seus cuidados Há 50 anos Atende a todos Com a mesma afiabilidade Sem distinção Foram muitos e longos caminhos percorridos em noites de frio e chuva Para ir à casa de doentes Que eu o solicitava Deus é testemunha de quantas dificuldades enfrentou Mesmo assim Nunca se fez rogar E exibe com orgulho O fato de ter sido fiel Ao seu juramento Tratando a todos Com respeito E humanidade Nesta sagrada missão De ajudar o próximo A homenagem que é presto É estendida também Aos seus familiares Que tantas vezes Conviveram com sua ausência Em momentos importantes Muitas vezes Para dar a atenção aos pacientes Como se fossem seus próprios filhos Doutor Silas 50 anos de medicina Uma vida inteira de dedicação Uma história que deu certo Pois pautou sua atuação Dos mais nobres princípios De respeito ao próximo De dignidade e de ética Peço ao mestre de todos os mestres Jesus Cristo Que lhe dê saúde Força e paz Ao longo de todos nós Que o amamos Muito obrigado Obrigado Aplausos Excelentíssimo, Senhor Vereador José Omar Paulinelli, Vice-Presidente da Câmara Municipal, o qual em seu nome eu cumprimento a toda a mesa da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo, Padre Sebastiana Nias Linos, o qual em seu nome eu tenho a honra e o prazer de cumprimentar a toda a mesa composta aqui do meu lado direito. Senhora Maria da Conceição de Jesus, minha mãe, o qual eu tenho o prazer e a honra e a satisfação de cumprimentar a todos vocês, presente aqui hoje nessa tarde, fazendo essa homenagem, um grande cidadão carmopolitano, um grande homem de exemplo para a nossa cidade de Carmópolis de Minas. Doutor Silas, me sinto hoje muito orgulhoso de estar aqui presente nesta homenagem, o qual a sua carreira, a sua trajetória construiu para que este momento pudesse estar acontecendo. 50 anos de medicina, me respeite o que eu vou falar. Não é para qualquer um, é para poucos, poucos homens que nasceu para fazer o bem, o bem com a comunidade, o bem com o município, que tem uma longa trajetória, uma grande história de sua vida aqui na nossa cidade. Doutor Silas, tive a honra, o prazer, grande foi minha satisfação no meu primeiro mandato de vereador, convidado por vossa excelência e o ex-prefeito Leir e o vereador Marcelo de Freitas, para compor aquela chapa na eleição de 2004. O qual este cidadão que está falando, era um caminhoneiro, criado pela lavadeira, não tinha experiência nenhuma política, fiquei surpreso naquele momento. Mas nada na vida é por acaso. Deus tinha uma história marcada na vida daquele menino que cresceu naquela periferia do bairro de Fátima, por estar neste momento aqui hoje, fazendo parte dessa homenagem a feito ao senhor doutor Silas Faleiro. O qual, quando a gente precisava, recorria ao doutor Silas Faleiro e ali a gente era atendido. Tinha dinheiro ou não, que a maioria das vezes, 99,9% era não, não tinha dinheiro e o doutor Silas nunca deixava de nos atender. Doutor Silas, quero parabenizar. Que Deus te abençoe, Maria Arminda, com a sua família. Quero também estender o agradecimento na formação de ser humano, igual eu referi que nada é por acaso. A minha madrinha de batismo, a Maria José Faleiro, o qual também me honra muito, está presente. Pessoa que fez esse cidadão também crescer, digno e honesto, mostrar que o homem não precisa nascer com a futura na mão para ele demonstrar o seu valor. Por mais, eu quero agradecer a todos vocês e doutor Silas, parabenizo o senhor, peço a homenagem e que essa felicidade permaneça para sempre em seu coração e de sua família. Muito obrigado. Pronunciamento do vereador Sebastião Arcandio de Góes. Senhoras e senhores, jovens e crianças, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Antônio Pinto de Vasconcelos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Carmópolis de Minas e as demais autoridades presentes, o qual eu cumprimento a todos. Fico feliz hoje de estar presente aqui nesse momento tão importante da vida de uma pessoa tão importante como doutor Silas, que sempre teve o seu apreço aos mais simples e aos mais humildes e sempre cuidando tranquilamente do nosso povo humilde e necessitado de Carmópolis de Minas. Quando, em 1964, o senhor, doutor Silas Faleiros, já era médico por quatro anos. E não me esqueço disso, eu com sete anos de idade, o senhor foi fazer um socorro também na minha família quando o meu saudoso pai, o tio Machado Góes, sofreu um derrame cerebral e o senhor prontamente o atendeu e isso ficou marcado na minha memória como se fosse, assim, uma coisa para sempre e será para sempre. Nós, carmopolitanos, doutor Silas, agradecemos tranquilamente e temos certeza de que mais do que ninguém o senhor é merecedor dessa comenda, comenda da qual não justifica tanto o quanto o senhor merece porque para nós, carmopolitanos, o senhor será sempre um ícone em nossas vidas. Eu te parabenizo mais uma vez e desejo toda a sorte do mundo que o nosso criador maior seja sempre ao seu lado, caminhando em sua vida e de sua família. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de fazer uma justificativa, doutor Silas, que o Eliseu pediu que transmitisse um grande abraço para o senhor. Ele não pôde estar presente, está viajando, mas ligou para a gente aqui e pediu que comunicasse o senhor. Pronunciamento do doutor José Maurício Faleiro, que falará em nome da família do homenageado. Senhoras e senhores, em momentos como esses, nós embaralhamos a memória, deixamos de raciocínio, Então, somos obrigados a buscar naqueles seres superiores a nós, ajuda. Eu busco no gonzaguinha e sangrando. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entendam De que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca e peito aberto sangrando É com o coração na boca e o peito aberto sangrando que eu, aqui estou, em nome da família, para esta homenagem ao Silas. Farei uma dissecção, como era no nosso tempo, ou na medicina de hoje, uma ressonância nuclear magnética Eu, aqui estou, em nome da família, para esta homenagem ao Silas. Abordarei o Silas Família, o Silas Médico, o Silas Político. Família impecável. Foi um ótimo filho. É um irmão dedicado. É aquele oásis da família. É aquele oásis da família, que quando nós temos as nossas dificuldades, quando estamos com sede, é nele que vamos saciar. É um marido exemplar, dedicado a sua esposa. É um excelente pai. Agora, Silas Médico, dos seus 50 anos de medicina, eu estive com você durante 37. Nós, quando eu digo nós, eu falo Silas, eu, Zé dos Santos. Iniciamos o funcionamento da Santa Casa. Demos à Santa Casa um nome. Éramos plantão, sobre aviso, 24 horas no dia, 7 dias na semana, 35 dias no ano. Acompanhei a dedicação com que o Silas atendia, com que o Silas nos orientava a mim e ao Zé dos Santos. E sentia nele aquela pureza de alma, aquela beleza de pessoa, aquele médico que hoje é difícil a gente ver. Portanto, como médico, o Silas foi e é um grande exemplar a todos nós. Político, íntegro, honesto, educado, companheiro dos companheiros. Político, com os adversários, respeitador, foi na acepção da palavra político íntegro. Talvez pelo DNA dele, do faleiro. Então, por tudo isso, Silas, muito obrigado por você existir. E como eu comecei como poeta, eu vou buscar um dos grandes nós, o Roberto Carlos, em emoções. Eu acho que o Silas poderia hoje olhar para os nossos olhos e dizer em paz com a vida e com o que ela me traz. Da fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu rir. A palavra está livre. Boa tarde a todos. Eu quero aqui, ao cumprimentar o doutor Silas, ao meu amigo, deputado federal Domingos Sávio, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, ex-prefeito, prefeitos, autoridades aqui, nesta tarde, de homenagem a esse homem que tudo se fizer pelo doutor Silas. Eu acho que é pouco pelo que ele representa, pelo que ele representou e pelo que ele continua representando, não só para o povo de Carmelho. Eu quero aqui agradecer, doutor Silas, pelas portas que o senhor abriu aqui, não só para Ivair Nogueira, mas para outros políticos que tiveram aqui, nesta querida cidade de Carmópolis, portas abertas, onde eu tive o privilégio de ser majoritário aqui por quatro vezes, graças ao senhor, graças ao lei, graças aos vereadores que nos apoiaram, graças ao grupo político que fizeram dessa união e me deram essa responsabilidade de estar aqui representando a cidade de Carmópolis. Quero, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez todo o apoio recebido nas últimas eleições, onde eu tive o privilégio de estar ao lado de um dos maiores legisladores que eu conheci nessa história política que eu venho vivenciando, que é o meu amigo deputado Domingos Sávio. Um homem inteligente, sábio, na Assembleia Legislativa, no tempo que eu pude conviver com ele, era uma pessoa dedicada, bom orador, preocupado com todas as questões do nosso estado de Minas Gerais e nós tivemos o privilégio de estar ao lado dele hoje como deputado federal e juntos do mesmo. Tenho certeza que nós vamos procurar continuar representando a nossa querida cidade de Carmópolis. Então fica aqui o nosso muito obrigado. Eu queria aqui dizer, olha gente, hoje uma das coisas mais importantes da vida é a família. E a pessoa que tem uma família tem que agradecer muito a Deus. E ter uma família tão bonita como o Dr. Silas tem, eu acho que é algo muito importante, Dr. Silas, que engrandece a qualquer um. E o senhor, além de ser humano, fantástico, uma pessoa voltada, mas voltada de verdade, principalmente para aquelas pessoas mais carentes, sempre lutando pela luta contra a desigualdade social, o senhor exerceu como cidadão um papel fundamental. Como médico, completar 50 anos de formato, isso é para poucos. E um médico que tem toda a sabedoria, toda a respeitabilidade do povo de Carmópolis e toda a região da nossa Minas Gerais. Então eu fico muito feliz de estar aqui ao seu lado, aqui hoje, para comemorar. Uma homenagem que eu sei que o senhor merece tantas outras, por tudo o que o senhor fez. Mas nós viemos aqui dar um abraço especial. E a única coisa importante, o Sr. Maurício já falou tudo aqui, ele foi muito feliz no seu pronunciamento, falando em nome da família, falou coisas bonitas aqui, que eu não vou repeti-las. A única coisa, Dr. Silas, que nesse momento nós gostaríamos de trazer aqui e pedir, é para que Deus continue dando a sua saúde, para que realmente o senhor continue lutando por todos nós, mostrando e sendo exemplo para todos nós daquilo que o senhor tem de mais importante. Como ser humano, como médico, como cidadão, o senhor realmente é uma pessoa que realmente nós devemos muito. muito obrigado, parabéns à Câmara Municipal por essa grande iniciativa. Obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar meu querido amigo presidente da Câmara, empresário vereador Antônio. Antônio da Luriga, meu grande amigo. Estender o cumprimento me permita a todos os vereadores da Câmara Municipal, cumprimentar nosso querido homenageado. Essa figura que é uma referência para todos nós, que extrapola os limites das fronteiras de Carmópolis de Minas, para ser uma referência em Minas Gerais. E por que não o nosso país? Por uma história digna de trabalho, de amor ao próximo e que, portanto, se consagra como um exemplo, como foi muito bem ilustrado aqui pelo José Maurício. Quero estender o cumprimento à dona Arminda, sua esposa, todos os familiares. Meu prezado amigo, Ivair Nogueira, grande parceiro, referência também de trabalho na vida pública. Meu querido padre Lúcio, amigo já de longa data, padre Sebastião, prezado jovem. Quero estender o cumprimento a todos os familiares e a todos os meus amigos e amigas aqui de Carmópolis e serei breve. Mas é um momento, para todos nós, de muita emoção, prezado doutor José Maurício. E você foi extremamente feliz em trazer a poesia para este momento. É muito bom que haja um reconhecimento e, neste caso, eu estendo o cumprimento a toda a Câmara Municipal. Eu fui vereador e a Câmara Municipal espelha, retrata toda a sociedade, todo o povo de Carmópolis. E esta iniciativa de vocês, eu não tenho dúvida, expressa o mais puro sentimento do povo dessa terra querida. Aqui, não há nenhuma barreira política ou partidária. E isto, de alguma forma, destaca ainda mais, doutor Silas, o respeito que nós temos pelo senhor. O senhor foi um homem que, além de abraçar uma das missões mais nobres que qualquer ser humano pode se dedicar, que é a de salvar vidas. Uma missão extremamente árdua, que requer não só conhecimento, mas dedicação profunda. Pela grandeza de alma, pela grandeza de espírito, o senhor encontrou tempo para ir à vida pública, fazer um bom combate. E ali jamais deixou inimigos. Ali, até mesmo os adversários, hão de reconhecer o exemplo de seriedade, de competência, de dedicação e de amor a essa terra. E essa homenagem vem refletir muito bem isso. É uma homenagem que une todos, sem exceção. Por isso, eu não poderia jamais estar ausente. Então, logo subo e fiz questão de mudar um pouco a agenda para estar aqui hoje. E também, como o Ivaí, agradecer. Agradecer a generosidade desse povo querido de Carmópolis, que vem me apoiando e podem estar certos. Estarei seguindo o exemplo de homens, como o doutor senhor falou. Estarei seguindo o seu exemplo, doutor senhor. Para retribuir essa...